Música No último dia 13 de outubro, a Força Aérea Brasileira realizou o primeiro enlace de dados entre aeronaves de caça F-5M, utilizando o sistema Link BR-2. A campanha teve o objetivo de realizar ensaios de comunicação de dados entre duas aeronaves de caça e contou com a participação de diversas organizações da Força Aérea Brasileira. Em aproveitamento ao cenário de testes montado para a operação, foram compartilhadas informações táticas, além de trocas de dados entre a estação de comando e controle em solo, e as aeronaves F-5. Essa capacidade cria a grande expectativa operacional, ao permitir o compartilhamento do cenário visualizado pelos centros de operações militares, que controlam as aeronaves de caça. Música Segundo o Coronel Aviador Renato Leal Leite, o Link BR-2, é um sistema bastante confortável, complexo, e a realização dessa campanha, por todas as capacidades que foram ensaiadas, é a comprovação de que o desenvolvimento do projeto vem atingindo a maturidade para o efetivo emprego operacional. O sistema foi desenvolvido em solo nacional, pela AEL, e neste momento, o Brasil é o único país da região, a contar com um sistema dessa magnitude. Música 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 Música